O programa Doutorado Sanduíche no Exterior, em que parte do curso é realizado em outro país, será retomado pelo governo. Serão selecionados 2.185 bolsistas de todas as áreas do conhecimento. Entre os benefícios previstos estão mensalidade, seguro-saúde, auxílio-deslocamento e auxílio-instalação. A duração da bolsa é de no mínimo 4 meses e de no máximo 1 ano. Assim, será possível que cada curso atenda de 1 a 3 bolsistas por ano. Para concorrer a uma das bolsas, os interessados devem estar regularmente matriculados em cursos de doutorado com nota igual ou superior a 3 no sistema de avaliação da CAPES. Outras informações sobre o edital no site da CAPES.